Eva Rivarola, eu estou te aguardando por lá, com todo carinho do mundo, tá? Integrantes de uma quadrilha que sequestrava caminhoneiros pra roubar cargas, essa quadrilha foi desbaratada, foi terminada com ela aqui no estado do Paraná. Foi todo mundo pra cadeia. Segundo a polícia, as vítimas eram feitas reféns pelos criminosos após caírem no golpe do falso frete. Eles ligavam, chamavam o frete, os caminhoneiros iam. E era o momento em que esses bandidos agiam, trazendo terror para os homens e as mulheres da boléia. Eles queriam os caminhões, inclusive, aquele 113H, esse azul que nós mostramos aí. Lembra que o caminhoneiro conseguiu se livrar da história? Roda! Esses dois homens presos fazem parte da quadrilha especializada em roubos. O trabalho da Polícia Civil de Cascavel contou com o apoio de equipes de um moarama. Foram cumpridos oito mandados de prisão e de busca e apreensão. As quatro pessoas que vieram até Cascavel para realizar este assalto, elas são todas de um moarama. Então, além de praticarem delitos na cidade delas, ainda vieram para a nossa, para a prática, então, deste crime que é tão grave, socialmente falando. As vítimas eram atraídas pelo grupo criminoso, com a possibilidade de um possível trabalho de frete. Quando o caminhoneiro chegava para realizar o serviço, descobria que a proposta era falsa e era rendido. Em Cascavel foram duas vítimas, uma em junho e a outra em novembro. Casos bem semelhantes. Os caminhoneiros eram trazidos para essa região, bairro Belmonte. Por aqui, os criminosos alugavam casas de festas e deixavam as vítimas em cárcere privado. A localização não era escolhida à toa. Fica bem próximo à rodovia. No caso mais recente, o motorista disse que ficou preso durante cinco horas e que durante o período, os bandidos até fizeram churrasco. Os bandidos aí chegaram lá no local do carregamento, onde eu ia carregar lá e me abordaram. Falaram que era um assalto, me botaram para dentro de um carro e levaram lá para uma casa, lá, né, num lugar dentro da cidade aqui, que eu não sei dizer onde era. Armas e celulares foram apreendidos. Segundo a Polícia Civil, todos da quadrilha já foram identificados. Mas um deles continua foragido. Um deles já está preso, o mandado de prisão já foi expedido. E hoje cumprimos, então, a prisão de mais dois. Um deles se encontra foragido e agora os nossos esforços estão no sentido de localizá-lo. Mas todos estão identificados, todos com a prisão decretada e agora vão ficar à disposição da Justiça. É isso, né? A investigação partiu desse caminhão aqui. Que nós contamos a história para você, que os bandidos gostam e tudo mais. Por quê? Porque é um caminhão que o caminhoneiro gosta muito. Está muito pelas estradas, por aí, o 113H. Ele, o cara de racaré, são os preferidos, né? São os caminhões preferidos aí pelos caminhoneiros porque são fortes, resistentes, aguentam, têm um conforto muito bom lá dentro. Vai para o trabalho duro e resiste esse caminhão. Então, portanto, os bandidos também ficam de olho nisso até para a reposição de peça depois, além das cargas, da carreta e tudo mais. Foi a partir daí. Lembra que eles alugavam até umas chacarazinhas, assim? Ficavam um tempão fazendo festa. Lembra disso? Para levar os caminhões, a polícia chegou, a polícia pegou e é assim que tem que ser. O bandido pode até cometer o crime. O que ele não pode é saber que ele vai fazer isso inúmeras vezes e nada vai ser decaído por sobre ele. Aí não, filhão. Aí não. A polícia foi para cima e botou na cadeia. Ponto. É dessa forma que tem que agir. É assim que tem que ser. É muito difícil você prevenir esse tipo de crime. Você tem que ter polícia em todo canto. Não é possível mais isso hoje. Mas quando o bandido comete o crime, ele tem que ser pego para ser punido. Punição é cadeia. E responsabilização naquele em que houver, né? Sete horas e oito minutos agora. Isso é um alívio para os caminhoneiros gigantescos, né? Para os caminhoneiros e caminhoneiras. Funcionários de uma empresa de telefonia são presos. O que eles estavam fazendo?